Não precisamos de impressões, faremos uma busca forense Isso, forense, adoro forense, sou fã de forense Cuidado nisso, você é boa Eu sei que esses biscoitos fossem ajudar, mas fiquei tão cheia E cansada, e meio enjoada Uh, talvez não tenhamos que dar O que é que tá demorando tanto? É, cadê o lixerinho?